E aí pessoal do YouTube, aqui é o JTurbo, tendo mais um vídeo para vocês. Hoje aqui é abrindo mais uma coleção antiga de cards de banca, hoje vamos abrir aqui cards de chiquititas. Vamos abrir aqui dois pacotes aqui da capinha de papel de pão, uma coleção bem antiga, diga de passagem, esse aqui também está naquele lote, quem não segue o canal, eu consigo um lote gigantesco de cards antigos, coleções antigas de cards de banca, e hoje vamos abrir aqui a das chiquititas. Como vocês podem ver aqui, cards chiquititas, aqui atrás também, chiquititas cards. Então vamos abrir e ver como vão ser esses cards, se é a chiquitita mais atual ou é a mais antiga, né, lá do finalzinho da década de 90, né. Então vamos abrir aqui e vamos ver. Vamos lá no nosso primeiro pacote, ver se eles são cards, são fotocards, como seria os cards. Tem um colado aqui, deixa eu tentar descolar aqui, descolei, ok. Então vamos lá, foco, um, dois, três, virou. Então aqui, tem aqui a Millie, né, aqui atrás aparentemente tem uma pequena introdução, né, do personagem, ó, Millie é sonhadora e adora uma boa leitura. Criativa, tem o hábito de inventar histórias. E essa daqui é a da chiquititas mais, seria a mais atual, né, foi a segunda versão, né, que eu acho que é a mais conhecida atualmente, né. Então aqui é a Millie, e como vocês podem ver é um fotocard, né, o que é o fotocard? É uma imagem da série, o, do personagem, e atrás uma pequena introdução, né, não tem ataque nem defesa, é somente pra coleção. Então aqui a Millie, temos aqui a Tati, vamos ver aqui o que tá escrito na Tati. Criativa, apronta todas as travessuras ao lado de suas amigas do orfanato. E tem numeração, como vocês podem ver aqui, ó. Ele é o card número 71, e a Millie é o card número 35. Então a gente sabe aqui que pelo menos são 71 cards aqui, até o momento. Vamos ver o próximo aqui. Temos aqui a Pata. Pata, vamos ver aqui o que tá escrito aqui. Cards número 5, Pata é uma garota sincera e corajosa, que briga para defender quem gosta. Então aqui é o nosso card número 5. Até o momento a gente sabe que a coleção tem pelo menos 71 cards. Quarto card aqui, Chiquititas. Aqui, né, uma parte, não, uma cena da novela. Aqui é o card número 14. As meninas veem o bolo que está na geladeira. E Tati sugere que comam um pedaço. Ok? Então, já sabemos que aqui são as Chiquititas mais atuais, né? No total aqui, até o momento, a gente sabe que a coleção tem 71 cards. Então vamos abrir aqui o segundo pacote e ver se a gente tira algum card a mais do que os 71. E que não venha repetida, né? Então vamos lá. Abre aqui o segundo pacote. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E veio o card bem maior. Bem maior mesmo. Temos aqui o Binho. Vamos ver aqui o que está escrito aqui do Binho. Os meninos questionam como ele sabia do porão. Card número 127. Então, já sabemos que a coleção tem pelo menos 127 cards. Aqui o Binho. Agora aqui, mais um card do Binho. Vamos ver aqui. Card número 90. Binho e Rafa passam em frente do café Botique e notam que a luz está acesa. Aqui. O Binho. Próximo. Tobias e Clarita. Aqui. Felizmente eu não assisti a novela, então não sei muito bem os personagens, né? Vamos ver aqui o card deles aqui. Card número 143. Então é uma coleção gigante, hein? Coleção grande mesmo, hein? Tobias sugere a Clarita que assumam a culpa sobre os meninos em terem entrado na loja. Card número 143. Card número 143. Então, até o momento a gente sabe que a coleção tem 143 cards. Último card do vídeo de hoje aqui. A Enestina. Ela era como se fosse uma... Ela era como se fosse uma... Não seria um... Como posso explicar? Uma supervisora dentro do orfanato, né? Que é a Enestina. Vamos ver aqui o card. Card número 131. Então, até o momento a gente sabe que tem pelo menos 143 cards. Ah, zeladora. Pronto. A palavra que eu não tava conseguindo... É... Encontrar, né? Sobre a Enestina. A zeladora prepara uma armadilha com algumas comidas e ratoeiras. Sendo ela aqui, a Enestina, o último card do vídeo de hoje. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui trazendo coleções antigas de cards de banca. Dessa vez aqui os cards da Chiquititas. Na capinha aqui de papel de pão. Abrimos dois pacotes aqui. Não tiramos nenhuma repetida. Bom. E sabemos aqui que essa coleção tem pelo menos 143 cards. Então é uma coleção bem grande. As ilustrações estão bem impressas, né? A parte de trás aqui também. Bem legal aqui, né? Chiquititas. Esse pequeno aqui... Resumo. Do card também ficou bem legal. E se eu tiver possibilidades, né? Se eu conseguir achar mais sobre essa coleção aqui, né? Eu trago mais aqui para vocês, para o canal. Então é isso, pessoal. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Aqui é o JTurbo. E até a próxima.